OAAAAAAA ohhh What the f**k Acabei de me aperceber que estou sozinho em casa WTF Eu estava vendo a computador lá em cima sem que a primeira condição foi-se embora e a minha mãe disse que ia buscar o carro eu não sabia que minha irmã também ia e agora fui desistir as casas para vir comer e vi que estou sozinho em casa PARTY E como é que vocês vão? Estão bonzinhos? Tudo fixe? Eu acabei de tirar as minhas músicas todas do Facebook, eu tinha lá as minhas coisas de músicas Tirei todas, porque quando eu chegar às boas vou regrava-las todas, profissional, vou comprar o Mixcraft Vou deixar de dizer legal, vou comprar o Mixcraft, acho que também não é assim muito caro Vou comprar o Mixcraft, estou a pensar seriamente em comprar um baixo, mas ainda não sei, provavelmente vou, mas não sei ainda Tenho que fazer um budget para isso E depois então vou começar a gravar com muita qualidade E depois vou fazer um videoclip para cada uma e vou publicando à medida que os filmes passamos E isso vai demorar muito tempo, portanto vai ser uma coisa mais softzinha E vocês recebem as coisas mais softzinhas O que é bom, porque se for tudo assim, com coisa e tal Ah, é fixe, já estão a regularizar os vlogs Pois, na altura vocês devem ver isto, os vlogs já estão a regularizar outros Mas, eu digo-vos agora, estou feliz porque os vlogs já estão normais e já... Um vlog por dia, não um quadro por dia Fogo nunca mais chegam Fogo! Fogo! Vocês nunca mais chegam! Fogo! Vou comer Vocês querem dizer olá ao Lu, vamos dizer olá ao Lu, porque ele está ali Eu estava onde está as orelhas e tudo, vamos dizer olá ao Lu Vamos dizer, Lu, olá 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 Despreze Vamos dizer olá ao Lu, porque as pessoas não ficarem com os ciumes, eles são muito ciumetes, sabe? Principalmente o Lu, está sempre a região do Leo Olá 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 Wow Olha Eu ensinei a fazer aquilo, quando eu era pequeninho eu cingava allemandolo com as cocas ali, deitada e fazia Superava e quando ele era pequeninho elas as mãos limitavam Agora já fazia sempre aquilo, ensinei-o a fazer aquilo Vou comer. Vou comer. Fogo vim aqui atrás para comer. Mas eu não comi. Mas acho que não é a seguinte coisa para comer. Eu não fui às compras ainda. Olha eu vos pôr no... No figurifico. Vós pôr dentro do figurifico para vocês. Vós pôr dentro do figurifico. Tchau. Eu vou queixar-me com uma bebida comida. E a minha mãe chegou agora. E vejam. Vejam que ela trouxe. Não estás através da brincadeira? Não pare. Tantos? Trouxe-se tantos? Quatro? Quatro? São todos para mim. São todos para mim. Sim. Eu quero um creme para mim. Não queres não? Ah só trouxeste um de creme? Ah dois. Dois de creme. Ah são cinco. Uau. São três de chocolate e dois de creme. Ah... botaste o stop que a senhora foi. Aham. Não sei. Não tenho feito bloco hoje. Tenho dado um bocadinho. Ó o culpado. Que estive tipo em que estava louco e a tratar de cenas das músicas individuais. E que trago-me completamente. Ai peste desculpa. Estou a ter altas ideias. Estou agora a ver o que é que estou a filmar ali no vidro. Uma coisa. Ok. Estou a ter altas ideias. Como é que vou fazer. Com as mesmas vezes individuais. E os interno também estão avançados. Mas eu não posso gravar dos interno. Nem das minhas. Mas. You know. Mas sim. Pelos interno. Espero uma coisa cheitante que vem ai. E ainda estou a esperar de resposta. Mas. Para. Os meninos. As crianças sabem. Vou gravar as músicas de televisão e fazer vídeo-vos esperados. É só isso. Agora vou comer a minha refeição da noite de sempre. Vou ver um pouco de televisão. E depois jogar o rock. Work for doing E não tenho vontade de jogar o Call of Duty porque estão na parte que é difícil Vocês acharem que quando estão jogando um jogo chega uma parte difícil Uma pessoa perde a paciência de... Espera, tenho que ligar a televisão Uma pessoa perde a paciência de jogar porque é... Simplesmente dá-me um trabalho Estou nessa fase agora Ajeita a pescoça Claw Isso é incrível Falta-se Ah, é verdade Eu comecei a instalar por causa daquele leech que deu Que deixou dar e voltei a instalar e voltei a instalar Então... Tenho de voltar a meter os settings Fecha, fecha Hi Tem que ser no máximo se não dá para jogar nos gráficos tem que estar no máximo se não é o jogo Recuso-me jogar se os gráficos tem que ser no máximo Espera a água que eu vejo de começar o jogo Se ele não estava agora Voltei a sair e voltei a entrar e deu outra vez a ver Isto é um sinal que eu não tenho que deixar de jogar o Rock Quase desautas Estão cá desinstalado 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 É culpa é vossa Para brincar e limitar a louca Tchau Tchau O Rock Tchau Tchau Eu sou hoje, eu vou dormir, eu vou dormir, até a próxima, até a próxima, até a próxima.